Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Programa Ajuda Jovens da Periferia de SP, com cursos de capacitação. O programa Fábrica Criativa do Instituto Global Attitude, ajuda jovens da periferia de São Paulo com cursos de capacitação profissional. Com o objetivo de proporcionar o aprendizado de uma ou mais profissões na área de economia criativa. O projeto tem como foco a qualificação por meio de conteúdo técnico e oficinas formativas. A iniciativa tem parceria com a Prefeitura de SP, junto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, e a Fábrica de Cultura. O curso, que teve início na terça-feira, 19, é destinado a jovens de 15 a 29 anos de instituições públicas. Leia também inicialmente realizado na Fábrica de Cultura Jardim São Luís, na zona sul de SP. A iniciativa Projeta Expansão para Mais Localidades tem como principal objetivo auxiliar na geração de renda dos participantes para promover a melhoria da realidade social de adolescentes e jovens de periferias. Os cursos estão estruturados a partir de áreas temáticas, focados em habilidades e ferramentas alinhadas com o futuro do mercado de trabalho. Os cursos são realizados de forma híbrida, e contam com uma plataforma gamificada de trilhas de aprendizagem e engajamento. Além disso, são divididos em quatro áreas criativas, separados em módulos. Após a conclusão das aulas, todos os participantes finalizam o processo com a participação em uma oficina de empreendedorismo social, cidadania e diversidade, e outras de educação financeira, que ocorrem também por meio de plataforma digital. Entre as opções oferecidas pelo programa Fábrica Criativa, estão DJ e Mixagem de Som, Programador de Web e Programador de Sistemas. Com o encerramento do curso escolhido, o jovem participará de uma oficina sobre inserção no mercado, na qual especialistas auxiliarão sobre como buscar oportunidades de trabalho e elaborar um currículo profissional.